Conectando. Pronto. Tá me vendo? Tá me vendo? Pronto. Aqui o meu sinal tá top. Eu não entendi o que aconteceu. Vamos lá. Tô aqui também. E aí, refazendo a pergunta. Quanto tempo você disse que fez toda essa carreira na área jurídica, tributária, depois você queria se descobrir melhor pra poder encontrar o seu caminho e acabou encontrando uma outra carreira. Quanto tempo faz isso? Porque isso mudou na sua vida. Na verdade, já tem quatro anos que eu tô desenvolvendo essa nova carreira. Ainda estou desenvolvendo, né? Cada dia eu tento inovar um pouco mais. Mas para eu fazer essa transição é que doeu. Foram dois anos, assim, lutando. Não, como assim eu vou largar uma faculdade? Vou largar uma pós-graduação? Vou largar o escritório do meu pai que já estava montado para tentar algo novo. Algo novo que ninguém conhece. Ah, curte. Curte o quê? Todo mundo usou coach, etc. Só que assim, nos Estados Unidos é completamente valorizado. Todos os presidentes dos Estados Unidos têm um coach. Todos os atletas têm um coach. E aqui a galera esculhamba. Tem que ter muita coragem, né? Você teve essa coragem, né? De buscar a sua felicidade. Isso é muito bacana. Eu acho que isso é para poucas pessoas, de verdade, né? Isso é uma coragem. Isso é uma coragem. E aí você tomou essa iniciativa e tem desenvolvido essa carreira com muita alegria. Sim, aí vai estudando, né? Porque você trabalha com humanos e a galera é muito... O que se passa na mente humana é completamente imprevisível e o jeito que as pessoas lidam com a vida, né? Então eu estou constantemente estudando, me renovando e passando os meus aprendizados para as outras pessoas. Mas o importante é que eu me conectei, eu me desapeguei. Tipo assim, ai, precisa de um lugar para atender? Não, eu não preciso de um lugar para atender. Cada atendimento comigo é uma experiência. A gente vai para um lugar diferente para o seu cérebro não acostumar que aquilo é uma sessãozinha que você vai ficar conversando. Entendi. Então eu estou desapegando da forma e estou fazendo tudo do meu jeito, sabe? Entendi. Você está criando o seu próprio estilo de trabalho dentro daquilo que você acredita. E com isso também fazendo diferença na vida dos outros, né? Isso, é bom demais, viu? Que bacana. E ajudar para uma casal é o que eu mais gosto. Você é casada? Sou casada. Tem filhos? Não, ainda não. E aí eu queria te perguntar sobre isso. Como que é essa história de você, como mulher, como mãe, estar formando machistas? Como é que... Me explica um pouco isso. Eu sou psicóloga também, tenho as minhas teorias, mas eu queria ouvir de você, dentro daquilo da sua percepção, como que você entende que as mulheres também são machistas e formam homens machistas. É, porque o que acontece? O que é uma mulher valoriza quando ela está escolhendo parceiro dela? O que você olha? Além da personalidade. A primeira coisa que eu olho é, eu tenho que admirar essa pessoa. Eu tenho que admirar ela e a minha percepção, ela é intelectual. Tem que ser alguém que realmente traga uma troca comigo intelectual e que eu me encante por ela nesse aspecto. Esse, para mim, é o fator primordial. Depois, as outras coisas, a gente vai percebendo de acordo com o que você vai conhecendo a pessoa para ver se ela se encaixa. Eu, talvez, eu não sei se eu sou um parâmetro para te responder essa pergunta, pelo fato de ter uma busca de autoconhecimento muito grande. Já errei muito nas minhas escolhas e hoje eu tenho uma consciência diferenciada. Em primeiro lugar, eu me percebo com a mulher, eu me percebo com o ser humano e depois eu percebo outro. Então, depois de muitos tropeços, com 50 anos, eu já não consigo mais perceber no outro algo que falte. Ao contrário, é algo que complemente ou que troque, né? Pois é, então, o gancho é, são os caracteres másculos, o que a gente define, o que é homem, sabe? Qual que é a masculinidade? O que eu me atraio por ele porque ele é homem, sabe? Ah, eu quero um homem que seja assim, sabe? Eu quero um homem que tenha uma carreira. Eu quero um homem que seja independente. Eu quero um homem que tenha dinheiro, né? A mulher se atrai pelo poder de várias formas. Então, um homem que seja poderoso. Então, o homem, ele já cresce com alguns sinais de sucesso muito bem definidos, né? Ele precisa ser forte. Então, quando a gente cria um menino para ser forte, a gente ensina para ele. Não chora, não. Não chora, não. O homem não pode chorar. Chora, não. Coloca ele em todos os esportes para ele desenvolver a força dele. Então, assim, não chora. Se ele tem briguinha na escola, alguma coisa, os pais vão lá com oselho. Não, revida. Resolva na porrada. Não deixe assim. Então, o menino não consegue falar sobre sentimentos, sobre emoções, né? O que mais que a gente quer ver? Eu fiz até uma colinha aqui. Mas você não acha que isso tem mudado? Ou isso é uma coisa cultural, principalmente do Brasil? Tem. Mas, por exemplo, não chorar. Você bicha. A criança... Você quer começar uma briga de criança aí num parquinho em que os menininhos estejam brincando? E fala assim para ele. Pergunta para a turminha. Quem que é a mulherzinha do grupo? Aí eles vão começar a se apontar, vão começar a se bater. O que foi escolhido vai voltar chorando. Então, ele não quer ser uma mulherzinha, né? Então, a gente ensina... A gente usa essa expressão. Vira homem. Vira homem, né? O homem... Ser homem é um status. Que é assim... O homem... Ele não é fácil de ganhar e, ao longo da vida, ele tem que continuamente provar que ele é homem. Então, tem que ir resolvendo a porrada, tem que revidar. Não pode ser um X9, né? Esse negócio de não ser X9, de a pessoa resolver, ensinar o menino a resolver entre eles, não contar para a mãe, não contar para o pai, não contar para o professor. Aí, o menino sofre bullying, que se ele contar, ele vai ser excluído mais ainda. A gente... Nessas fraternidades americanas, sempre tem algum estudante que faz alguma violência sexual contra alguma estudante. E os outros caras da fraternidade... Ninguém conta. Embora, acreditem que aquilo seja errado, mas como é um cara da minha fraternidade, eu não vou dedurar, porque eu não quero sair daquele pertencimento, daquele grupo, né? As mães falam com seus filhos, quando reclamam da Nora. Nossa, ela é feia, muito feia para você. Nossa, ela é velha para você. O que você está fazendo com essa mulher mais velha? Ela já tem filho, não fica alguma mulher com filho, não. Mãe já com filho, assim, né? Você vai ficar com esse cara? Esse cara não tem onde cair morto. Que vida que vai te dar? Então, você acha que o cara tem um propósito? Ai, vou seguir minha vida, vou ter um propósito. Vou trabalhar com não sei o quê. Não, o primeiro propósito do cara é ganhar dinheiro. É ganhar dinheiro e ser capaz de sustentar. Mas, Paloma, você não consegue perceber, assim, uma mudança comportamental nos últimos anos? Os homens estão muito mais amorosos, estão muito mais empáticos, estão muito mais presentes na vida dos seus filhos. Isso é com certeza. Mas não é só isso. Não é só dar panelinha também para o menino brincar e a bolinha de futebol para a criança brincar. A mídia toda está envolvida. Por exemplo, quem são os nossos arquétipos de homens viris que os meninos acompanham? São super-heróis que usam da violência. Super-heróis. Super-heróis que são super-violentos, que usam da violência para alcançar seus objetivos. A gente tem aquele sedutor, o James Bond, que é um cara controlado, seguro nas suas emoções, que está no controle, que sabe falar com a mulher, cheio de segurança. Ou a gente tem aquele bobão, aquele homem que não cresceu, mas ainda assim ele consegue expor a masculinidade dele bebendo, querendo fazer sexo com as mulheres ou se envolvendo em alguma atividade de risco. Então, existe uma ideia que é gerada pela mídia. Tem uma hiper-masculinidade e também tem a hiper-feminilidade. Os brinquedos estão cada vez mais rosas. Os meninos pintando as suas mãozinhas de rosa, elas têm o seu kitzinho de maquiagem. Então, é uma hiper-feminilidade e uma hiper-masculinidade. Se você digitar Loura no Google, aparece um tanto de mulher, quase que pornografia. Porque a pornografia é altíssima, os dados de pornografia, de acesso. Às vezes, a educação sexual de um homem está ali na internet. Eles vão lá, acessam, digitam alguma coisa, Loura, Morena. Aparecem várias sugestões de vídeos. E, às vezes, a educação sexual que ele tem ali, ele acha que a mulher é aquilo, que ele tem que performar daquele jeito, que ele tem que ser violento daquele jeito, que é daquele jeito que a mulher vai gostar. Mas, naquilo que você tem estudado, que você tem buscado, você ainda acha que isso é uma coisa mundial? Você percebeu dentro dos seus estudos, das suas pesquisas? Ou é algo que tem mais nos países latinos? Ou nos Estados Unidos, a menos? Como é que você vê isso? Porque os arquetipos dos meninos são os super-heróis. Mas, hoje, a gente tem muitos super-heróis mulheres. Antes, a gente só tinha uma maravilha. Agora, a gente tem uma infinidade também de super-heróis heroínos. Tudo isso faz parte do movimento que está repensando os papéis que a mulher representa e os papéis que os homens representam. E, se é que tem que existir papel mesmo, você não pode ser tudo junto. Mas, existe uma... O que eu acho interessante é o seguinte. As sociedades, se a gente parar para pensar, voltar no desenvolvimento do homo sapiens e tudo mais, na China antiga, há 3 mil anos atrás, os homens já tinham... Nossa, esqueci o nome, gente. Oráculo. Um oráculo no osso que falava, Ah, vou ter sorte. Ah, se o menino nascer, se a criança nascer em tal data, vai ser homem, você vai ser afortunado. Se não, não vai ser. Aí, depois de 3 mil anos, a China teve essa política do filho homem. Aí, a gente vai para a Índia. Na Índia, tem um sistema de castas. Aí, a gente vai para os Estados Unidos, teve um sistema de raças. Então, sempre tem ordens de dominação social. Sempre existem as ordens... Mas, uma ordem de dominação social que sempre existiu, né? Nos Incas também, o povo Inca também era uma sociedade patriarcal, sempre teve essa diferença de gênero. E isso foi constante ao longo da história. Agora que nós estamos repensando a sexualidade, repensando o corpo, repensando os papéis, e a mulher não quer só, ah, eu quero ter meu emprego, quero ter independência financeira, quero ser respeitada. Ela quer ter tempo, ela quer poder fazer em tese o que os homens fazem, sem ter o julgamento, querem se igualar neles completamente. Ela quer poder fazer em tese o que os homens fazem, sem ter o julgamento. O outro vai, desculpa. Entrou aqui no outro. E aí, surgem várias teorias para explicar por que o homem tem essa posição, sempre teve essa posição. Você tem alguma sugestão? Por que o homem sempre dominou na Grécia Antiga, em Atenas, seja em Incas, seja na China? O que você pensa? O que você acha que eles dominaram as mulheres? Quais têm as influências? A gente tem uma questão histórica, né? A mulher, desde antes de Cristo, ela tinha um papel na sociedade onde ela não fazia parte do grupo, vamos dizer assim, que protegia, que eram os guerreiros, né? Então, a gente tinha as guerras antes de Cristo, as guerras medievais, e o homem era um guerreiro, e ele ia à guerra, ele ia à luta. Então, a mulher, ela ficava cuidando da prole, das crianças, enfim, dos afazeres, e assim se deu o mundo, né? Isso é uma coisa histórica. Então, a mulher, ela era, não que ela fosse mais frágil ou não, mas ela ficava ali sendo guardiã da família, enquanto o homem ia para a luta. E isso, ao longo dos anos, continuou. Então, você vê na Primeira Guerra Mundial, o caso de mulher que foi a Primeira Guerra Mundial para defender na guerra. Ela foi até como enfermeira, ela foi para cuidar, mas ela não foi para lutar. Então, a gente tem essas diferenças físicas, em primeiro lugar. Então, a mulher, ela foi tomando esse espaço. Quando aconteceu, após a Segunda Guerra Mundial, que a maior parte dos homens morreram, né? Na Alemanha, a gente tem aí uma cultura que tem que se refazer após a pós-guerra, e aí essa pós-guerra não tinha homens. Então, as mulheres se viram sozinhas com as crianças, e aí elas começam, então, a buscar algo para se fazer. Então, essa mulher pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, ela começa a entrar no mercado de trabalho, mas não por desejo próprio dela, por ausência do homem que morreu na guerra. Então, isso aconteceu na história do mundo. Então, a mulher, ela começa a ocupar um espaço social, porque ela tinha que cuidar da prola, que tinha necessidades fisiológicas de comer. A minha pergunta é, tipo assim, por que ela ocupou esse papel, entendeu? O que isso significa? Por que que ela ocupou? Não, não é que ela... Por que ela ocupou? Não existe alguém. O papel dela não tem que cuidar da casa. Ela começa com o fato da maternidade e da alimentação. Então, a mulher, ela tem que estar. Não é que ela quer ocupar. Ela tem que estar. Ela só muda esse papel quando vem o advento da pílula anticoncepcional, que ela escolhe engravidar ou não, porque até então isso não era uma escolha. Era algo natural. O homem e a mulher se conheciam, ficavam juntos, enfim. E criar ali uma sociedade comum que tinham filhos, independente de casar ou não. Porque o homem nem sempre era monogâmico. Mas ele tinha aquela mulher e aquela mulher, entre aspas, fazendo parte dele, ela engravidava. Quando ela engravidava, a vida dela virava uma maternidade. Então, quando a mulher, ela fica independente, ela começa a fazer uma escolha, e isso acontece com a pílula anticoncepcional, ela começa a dizer assim, eu quero ou não ser mãe. E o ser mãe não é uma obrigação. Então, a gente tinha isso como obrigação. E ela passa a ser algo que você... É uma missão que você pode escolher ou não. Ser mãe é lindo, maravilhoso, mas não é toda mulher que tem o dom de ser mãe. E não é problema nenhum ser mãe ou não ser mãe. Mas quando você faz a escolha de não ser mãe, você abre o mundo inteiro para você poder viver. que antes você não tinha essa oportunidade. Então, a diferença entre o homem e a mulher socialmente e até profissionalmente, ela tem esse espaço de tempo que é da maternidade. Que hoje é a escolha. Antes não era. Então, hoje a mulher, ela pode escolher qual o papel que ela quer. Primeiro, quando ela está com 20 anos, 25 anos, ela pode até casar e pode dizer assim, eu vou casar, mas eu não quero ter filhos. E aí, ela tem o mundo inteiro para ela viver. Agora, a partir do momento que ela escolhe ter filhos, que é lindo, eu também sou mãe, tenho dois filhos maravilhosos. E eu escolhi durante o tempo ser mãe. Naquele momento que você é mãe, você é mãe. Você pode trabalhar, mas aí você tem a terceira jornada. Você acorda de manhã, você trabalha de manhã, trabalha de tarde e você ainda tem a terceira jornada, que é de ser mãe, né? Então, não é fácil. Na verdade, assim, o que eles tentam explicar, existem três teorias, assim, que eles tentam explicar o porquê a mulher, o porquê no mundo todo, mesmo populações separadas, desenvolveram o patriarquialismo, né? O patriarcado. Uma teoria chama poder dos músculos. O homem, por ser mais forte, fazia a mulher se submeter. Ou então, sendo mais sutil, o homem tinha mais força, então ele detinha os alimentos, e aí ele tinha poder político, e as mulheres tinham que se submeter. Mas aí, qual que é o problema dessa teoria? Como é que é a força? Porque as mulheres são mais resistentes à fome, à fadiga, são mais resistentes a doenças. Então, como é que é esse negócio de força? Porque a mulher também tem força. Elas podem correr mais que os homens, podem ser mais velozes, podem ser, inclusive, mais fortes. E durante toda a história da vida, a mulher fez trabalhos braçais. Os trabalhos intelectuais, que era trabalhar com a lei, com o sacerdócio, com a política, a mulher estaria. Eram os homens. Então, há uma falha nessa questão da força, né? E também, entre os homens, quem imperava também não era o músculo. Porque tem muitos homens muito fortes, e tem aquele que é inteligente, que manda no mais forte. Então, não é o músculo. Aí, eles passaram por uma outra teoria, que é a teoria da agressão. Não é quem é o mais másculo ou o mais forte, é quem é mais agressivo. E aí, eles falam assim, que a mulher e o homem podem se igualar em ódio, em ambição, em violência, mas quem parte para o ataque, quem tem predisposição para ir para a luta física, são os homens. Então, por isso, por eles terem essa predisposição a partir para o conflito físico, eles dominaram as mulheres. Mas aí também, por isso que você falou da guerra, na guerra só tinha homens. Mas, por exemplo, aí eles trazem outro problema. Quem é o mais agressivo é o que colhe os frutos? Aí eles trazem a questão. Por exemplo, na aristocracia britânica, nos seus generais de guerra, eram pessoas que não eram nem soldados. Muitas vezes, eles nunca tinham entrado para o campo de batalha. O forte, o musculoso, o agressivo, ele ia para o campo de batalha. Mas quem ficava na coordenação, na estratégia de guerra, que precisava de um grande trabalho intelectual, eram os homens. Por que não as mulheres? Se a gente já é intitulada como manipuladora, que é capaz de cooperar melhor, apaziguadora, por que não a gente não articulou as guerras? Então, também, essa teoria não se desfaz. Aí eles partem para uma outra teoria. Isso é em Pobano, mais ou menos. Essas teorias foram lançadas por quem? Quando? Essas teorias foram lançadas pelo aquele israelense, Yuval Noah Ahari. Ah, ha-ha-ha-ha-hi. Yuval Noah. Ele é um israelense fantástico. Ah. E ele fez esse livro aqui, ó. Sapiens. Ah, tá. Eu sei qual é. Isso. E aí, a outra teoria, né, é a teoria da estratégia. Que, ao longo da sobrevivência, os homens e as mulheres foram desenvolvendo estratégias diferentes de procriação e sobrevivência. Então, a mulher, o homem, ele queria fecundar mulheres para ele conseguir. Mulheres, ele tinha que ser violento, ele tinha que ter um grande desempenho, ele tinha que performar melhor. Com o tempo, foram passando para os homens esse gênero, essa característica de competitividade, de violência, de agressividade, de ambição. As mulheres, por outro lado, não tinham dificuldades para encontrar um parceiro para engravidar. Mas elas tinham dificuldades no momento da gravidez. Porque você tem privação de tempo, privação de sono, privação de conseguir alimentos. Então, aí as mulheres tinham que se submeter aos homens para conseguirem ter essa, para poderem sobreviver e ao longo dos anos foram passados para frente os genes das mulheres cuidadosas e submissas. Porque as mulheres aguerridas que iam para campo de batalha, que queriam lutar, essas morreram. Então, esses genes dessas mulheres aguerridas, batalhadoras, guerreiras, morreram. Passaram para frente os genes das cuidadosas e submissas. Mas isso também não explica. Porque ele traz um exemplo interessante que elefante e um macaco bonobobo, as mulheres também têm essa característica de serem mais cuidadosas, de articularem, de se organizarem os homens mais agressivos e violentos. Aí, ao invés de elas pedirem ajuda para o homem se submeter ao macho, elas fazem uma rede feminina de apoio. Então, todas as mulheres cuidam do filhote de todas, se alimentam e se ajudam. E deixam os homens para as atividades de segurança e batalha e etc. Então, a mulher articulou e virou uma sociedade matriarcal. Aí, então, essa foi na época da estratégia. É, são uma teoria que seria uma estratégia de sobrevivência. A mulher, para sobreviver, se tornou submissa e cuidadosa. A mulher que tinha... Aí, só passaram esses genes para a frente. Entendi. Os genes da mulher que era agressiva, ambiciosa e tudo mais, essa morreu. Essa foi comida pelo leão. Entendi. Só que ainda assim, esse autor fala, não existe uma teoria que seja satisfatória que explique por que em todos os povos o homem dominou sobre a mulher. e aí, a gente vai trazer... Aí, eu comecei a refletir pensando na competitividade, né? Quando você mencionou, ah, não tinha mais homem, todos estavam na guerra, sobraram as mulheres. Será que a gente começou a competir já naquela época, né? Para ter um homem para si, para ter alguém para cuidar? Será que nós sofremos de uma necessidade, né? A histeria, que era a necessidade de gravidade, essa necessidade de ter também um parceiro emocional, um vínculo emocional? E aí, a gente compete com outras mulheres? Porque quando a gente fala que a mulher... Quando a gente quer se embelezar, a gente quer ser mais bonita. Quando a gente corre na carreira com a papá, a gente quer satisfazer o nosso propósito, mas a gente também quer uma carreira para também ser a melhor fêmea. Porque a melhor fêmea vai ter chance de ter o melhor macho. Se ela tiver o melhor macho, ela vai ter melhor chance de procriar. Então, é um sistema que a gente vai colocando características femininas. Quanto mais femininas, mais a gente consegue o melhor homem e fica nessa competição. Competição. Você acha que a mulher compete mais com a outra mulher? E isso faz com que não exista, talvez, a força que a gente queria ter com as mulheres, dentre elas? Porque, por exemplo, eu fiz uma entrevista que vai até o ar amanhã com uma promotora no programa Advoca, que é da Rede Super. Vai ser exatamente amanhã na hora do meu curso, viu, gente? Amanhã vou estar dando uma palestra sobre tempo e oportunidade, não no espaço, tá? segundo os anos. Mas, às 10 horas da noite, enquanto eu estou dando aula, vocês vão assistir a Rede Super, o programa Advoca, às 20... Acho que é 20 horas. Isso já coloquei. Acho que é 20 ou 22 horas. Enfim, lá a gente estava conversando muito sobre o papel da mulher, sobre o passado, sobre a história. Quer dizer, tem mais de cinco anos que na minha vida todo ano eu sou convidada para fazer eventos no Dia Internacional da Mulher. Então, assim, a gente fala sempre e todo ano a mesma coisa. A gente fala da independência, do feminismo, de quando da Segunda Guerra, de quando que mudou, por que a mulher não tem as mesmas oportunidades, por que ganha menos, por que o homem isso, por que o homem aquilo. Aí eu levantei a seguinte questão. Pessoal, isso tudo a gente já sabe, né? O que aconteceu na história e no passado. O que nós estamos construindo para o futuro diferente? O que realmente vai mudar na próxima década? Então, eu tenho 50 anos. Eu talvez não vou viver várias coisas que os meus netos, se eu tiver netas, vão vivenciar. Mas a gente já percebe uma diferença muito grande de ação. As mulheres hoje, com 20, com 30 anos, quando eu estava te falando sobre a escolha da maternidade, hoje é normal um casal estar casado e dizer para você que não quer ter filho, que a escolha é não ter filhos. E há 10 anos atrás, se alguém casasse e falasse, não tinha filho, eu falasse, tinha um problema, o casal tem problema, tem alguma coisa errada. E aí foi levantada a seguinte questão. Por que que os homens, entre eles, não sei se você concorda comigo, por que que os homens, entre eles, eles apoiam muito mais uns aos outros como uma irmandade mesmo, quando acontece um problema entre eles, até você pensionou, mesmo que seja algo errado, eles escondem. E a mulher não faz isso com a outra mulher ainda. É, não, você já viu que interessante que quando, voltando em criação, falavam-se para os homens, amigo primeiro, mulher vem depois. Já ensinava assim, nós somos farsos, mulheres depois. Primeiro seus amigos, depois a mulher. Então eles já foram criados com essa amizade, esse trabalho, um grupo. Um grupo. O professor meu me disse uma coisa muito interessante, ele falou assim, as mulheres já são superiores aos homens em muitas coisas, mas no dia que elas tiverem a cumplicidade que os homens têm, aí sim elas vão dominar o mundo. No dia que a gente estiver defendendo a nossa coleguinha que está lá chifrando o marido dela, a gente não for contar o caso falando que ela é uma puta, uma vaca vadia, nos promovendo que a gente é a boa samaritana e que a gente nunca faria isso. Então no dia que acontecer isso e a gente simplesmente falar o que aconteceu no relacionamento dela, o que ela estava sentindo assim, se traiu, todo mundo está sujeito a ser traído e atraído, não é jogar a pedrinha na amiguinha e falar nossa, você viu, né? Ou então a sua amiga que adora que adora farra, adora beijar na boca, é cheio de amor para data, naquela fase, fala nossa, triguete, nossa, só posta foto de balada, entendeu? A gente julga e esse julgamento está no fundo uma competitividade em a gente querer se mostrar melhor que a outra fêmea de alguma forma. Ela chifra, eu não. Ela vai para a balada, eu não. Não, mas isso é cultural, né, Valor? Não, tudo é cultural. Tudo, tudo, tudo... Aqui no Brasil, as mulheres, elas acham que elas não podem fazer as coisas, ou que tem coisas de homem ou coisas de mulher. eu não percebo, assim, porque passo muito tempo fora e o tempo que eu passo fora eu tenho oportunidade de estar fora e meu pai é estrangeiro. Então, assim, a gente não tem... Eu não vejo essa diferença. Eu acho que uma mulher pode ir em qualquer lugar que ela quiser, fazer o que ela quiser, com o corpo dela, com a vida dela, escolher o que ela quiser. Eu não vejo isso. Não consigo perceber. Infelizmente, a gente, principalmente em Belo Horizonte, Minas Gerais, não sei o quê, que é essa cultura fechada, eu vejo muito mais esse machismo. Saindo um pouco daqui para o Sul, saindo daqui para até mesmo São Paulo, a gente não percebe esse comportamento, sabe? Do dono, do provedor. Isso tem mudado cada vez mais. E quando você mora fora, não existe isso. Londres, Espanha, Paris, as mulheres, elas são donas do nariz dela e cada uma, quando quer alguma coisa, ela escolhe e ela tem as mesmas responsabilidades, tanto na criação dos filhos. Eu acho que na Europa tem uma cidade que a gente tem que, a maternidade, a licença maternidade, são, acho que na Suíça, são 12 meses ou 10 meses, uma coisa assim. Só que a licença maternidade, ela pode ser escolhida, tanto para o homem quanto para a mulher. Olha só a evolução. Eu acho que o Brasil está muito os anos atrasados nisso. Então, a gente vivencia coisas assim que são muito culturais. Na Europa, acontece um fenômeno diferente. Por exemplo, as norueguesas, Islândia, Finlândia, aqueles países altos lá, as mulheres, elas já criam, elas iam para a batalha, tinham mulheres vikings. Sim. Então, essas mulheres, hoje, quando eu viajo para lá, elas chegam no cara de uma forma super direta. Oi, você quer estar comigo? Quero. E eles vão, mas não, a naturalidade, é questão normal. Agora, o Brasil, agora sim, essa questão de escolher parceiro aqui no Brasil, é, os fazendeiros escolhiam os parceiros. Ah, escolhiam os filhos, né? É, antigamente. Casamento não era amor, casamento era um contrato social para se manterem no poder, não tinha amor. Era uma fusão de riqueza. Pois é, era isso. Não, e hoje, por exemplo, hoje as mulheres, quando eu falo, quando alguém fala que uma mulher é interesseira, eu até falo assim, não, ela tem um instinto de sobrevivência muito aguçado, porque a interesseira, ela está querendo, o que ela está fazendo? Ela está querendo ter a sobrevivência dela, boa, garantida, em detrimento do amor, que já se faziam antes pelos pais. Os pais já faziam isso, ele te dou segurança financeira em detrimento do seu amor, e hoje as interesseiras são assim, elas têm essa vontade de segurança muito maior. Posso julgar? Posso julgar que ela prefere ter muito mais segurança do que viver um amor? não posso, escolheu, ela escolheu. O homem também se propõe a isso, quando o cara vai atrás de carro, de perfumes, de sucesso, de um trabalho que seja reconhecido, pega camarote, infeta, no fundo, uma vozinha nele falando, espere até essas mulheres me verem, espere até essas mulheres, eles querem também impressionar as mulheres, sabe? Eles querem ter esses signos de atração para a mulher. Funciona como um jogo, as mulheres vão dando coisas para os homens que eles querem, eles dão outras coisas. Então, se eu estou entendendo, dentro dessa teoria que você coloca, a mulher alimenta esse machismo, é isso? Alimenta, alimenta. E como ele faz? Na medida que ela quer um carro, na medida que ela quer um cara que tenha grana, que tenha... Ela escolhe um parceiro com base em sinais de riqueza que vão proporcionar para ela segurança de vida. Uma segurança que no mundo moderno hoje já está assim. Eu, cada mulher, cada ser humano busca a sua própria independência e a sua própria segurança na vida. É o movimento. Porque, veja bem, antigamente e até hoje, para o cara ser um provedor, é a coisa que dá mais satisfação para ele. Ele pode, assim, contar com o dinheiro que a mulher ajude em casa e tudo mais, mas o cara se sente realmente seguro quando, se tudo der errado, ele ainda consegue bancar dentro de casa. Tem uma pessoa que está participando aqui, o Rodrigo, ele está mandando um monte de mensagem para a gente. Aí ele já falou algumas coisas. Muito obrigada, Rodrigo, por participar. E eu achei interessante que ele falou assim, se eu ganho 40 e a minha mulher ganha 10, ela ganha 50. Eu achei muito bacana isso. E agora ele escreveu, né, que o planeta Terra é inspirado na mulher, porque a mulher, porque Deus criou o homem e a sua imagem e semelhança. E o homem tem, ai, passou, deixa eu ver se eu consigo voltar. E o homem tem a sua... A mulher ampliada família. É. Na verdade, Deus criou a mulher, porque o homem já existia. Então, muito obrigada, Rodrigo, por participar, colocar suas percepções. Eu acho que esse bate-papo e tanto dia 11 vai ser isso, né? Não existe certo e não existe errado. Existe a necessidade de que a gente possa ter a liberdade de se expressar. Isso em primeiro lugar e trazer percepções diferentes para que a gente possa refletir, refletir principalmente nesse novo contexto, não só social, como histórico também, que está para convir nessa nova década. Qual é essa geração que está nascendo? Como que ela vai reagir? Como que era a mulher do passado? Como é a mulher do presente? E qual será a mulher do futuro? Como é que você pensa isso, Paloma? Qual é? Eu achei muito interessante você trazer para a gente essa teoria, né? Teoria da força, teoria da agressão, teoria da estratégia de sobrevivência. Eu concordo, são coisas muito importantes a gente entender isso historicamente, mas como é que você enxerga essa mulher do futuro? Eu enxergo a mulher do futuro ela entendendo o que se passa com ela, porque existe o que eles falam também da hipergamia feminina, que a mulher está sempre à procura de um homem melhor. Então, ela é insatisfeita, a mulher naturalmente insatisfeita e desequilibrada por causa dos homens. Hipergamia? Hipergamia feminina. A mulher está aqui, está feliz, está no relacionamento, pode estar feliz no relacionamento dela, mas ela está sempre com o olho mirando se tem algum macho melhor. Então, a mulher é como se fosse eternamente insatisfeita. Por isso que a gente tem que olhar para a gente mesmo. E quando a gente olha para a gente mesmo e vê que é, nossa, estou tendo um momento hipergâmica. Porque essa hipergamia gera no homem insegurança. E essa insegurança faz o homem se tornar violento. E aí vai alimentando. Vai alimentando o machismo e as coisas da posse. Ele dizia, não, você é minha e aqui você vai ficar e aí começa a criar uma relação que pode vir a uma relação violenta. É, porque nessa questão da sobrevivência, nessa teoria da sobrevivência, fala, a mulher é eternamente insatisfeita e ela é desequilibrada. E o homem é violento e inseguro. Mas é uma coisa alimentada pela outra. Interessante isso. E em algum momento da vida, a maturidade faz com que isso se equilibre e mude? Para mim, sim. O que eu acredito que sim? Porque várias mulheres passam a olhar mais para o parceiro dela como um ser humano, um sujeito de amor e não só como um cara que é provedor, que tem que me servir, que tem que manter as coisas em ordem, porque se desorganizar, a gente vai brigar e vai brigar feio. se você continuar ruim, preocupa e pega o outro. Então, à medida que a gente trabalha isso na gente, a gente gera menos insegurança no cara e deixa o relacionamento melhor. Então, a gente tem que trabalhar as nossas emoções para gerar melhores emoções dentro do nosso relacionamento, criar os nossos filhos, por exemplo, fez algo errado, vai ficar de castigo. ao invés de xingar, brigar, vai lá anotar no quadro que tudo fez errado ou vai ficar sentadinho no cantinho para pensar. Pensa, o que está por trás? Pergunta para ele por que você teve esse comportamento, você quer falar sobre isso, abraçar mais, deixar eles não colocar tanta... Quando um menino, um homem, vai contar para os pais que teve um problema na escola, que brigou e etc., ao invés do pai dar a solução do que ele tem que fazer para se reabilitar, é tentar entender aqueles sentimentos primeiro, porque essas explosões de raiva masculina estão muito ligadas a essa falta de vazão das emoções. E homens não são muito ensinados a falar sobre tristeza, sobre dor, sobre decepção, sobre frustração. Eles não são ensinados a falar sobre isso. Mas está tudo ok para o homem se o menino ser furioso ou estiver com raiva. Mas falar sobre dor, tristeza, frustração, eles ainda não conseguem ter essa abertura, inclusive, dentro de casa. E aí, a gente já está entrando naquele outro assunto que a gente ia falar, né? Quais as teorias que buscam explicar o patriarcalismo? É isso? É, o patriarcal... Não, o patriarcalismo... As teorias são, na verdade, para dizer por que existe a dominação social masculina, essa dominação de gênero. Como que isso foi se desenvolvendo ao longo dos milhares de anos, em continentes diferentes, mas quase todos os continentes foram naturalmente instituindo o patriarcalismo. Bom, então, antes da gente entrar nesse assunto, vê se eu entendi certo, tá? Que você... A pergunta era como as mulheres criam homens machistas? Você fez uma exposição sobre as várias teorias que o ser humano, dentro das suas pesquisas, são irrelevantes na formação social. Então, a gente tem a teoria da agressão, a teoria da... Não, da força. Os músicos, da força. Depois da agressão, quem é mais agressivo, quem que manda, como é que manda, como é que vai ser. E depois, as estratégias de sobrevivência, onde a mulher acaba criando redes de relação entre as outras mulheres. Isso foi os animais que fizeram isso, os humanos não, os homo sapiens não. Mas, os bonobos e elefantes que vivem uma situação semelhante com seres humanos, no sentido, assim, machos mais agressivos e violentos e fêmeas mais cooperativas, o sapiens, o homo sapiens desenvolveu a partir disso o patriarcalismo. Esses animais desenvolveram o matriarcalismo. Elas desenvolveram outra rede. Os animais foram por outra via, nós não. Entendi. Porque as mulheres, os animais, as tribos de animais, elas se juntavam para alimentar as suas proles e, na verdade, só usavam os homens, os machos. As fêmeas se apoiavam no momento de gravidez e filhotes. Elas se apoiavam. E se chegava algum macho ainda metida e esperto, as fêmeas se juntavam e davam o cacete nele. Até quando as leões elas fazem isso. Vários leões dão um cacete num leão só. Entendi. Os animais foram para o matriarcalismo, nós não. E por que que nós não fomos? Não tem uma teoria, não existe uma teoria que consiga explicar isso perfeitamente. Existem essas três que eles colocaram, mas não conseguem explicar o porquê disso. Agora, uma coisa é fácil. Nós ensinamos as meninas a serem mocinhas, filhinhas da mamãe e os meninos para ir para o mundo. A serem mais agressivos, ambiciosos, correr atrás da carreira e a perseguir coisas. Então, a gente ensina a ter comportamentos, posturas, desejos, o que um homem deve desejar, o que uma mulher deve desejar e etc, etc. Tomando consciência disso, seremos capazes, tomando consciência da nossa natureza também, seremos capazes de criar filhos num novo contexto, até porque essa sociedade em que o homem era o todo provedor já não existe mais tanto. Acabou. Os meus filhos, eu dentro da minha casa, eu já divido conta. Eu divido conta. Meu pai, minha mãe, não, meu pai é o todo provedor. Eu divido conta. Meus filhos, provavelmente, também vão dividir conta. Apesar de que o meu marido ainda paga. ele não quer mais isso, ele não quer essa responsabilidade toda. Não é só querer, a questão é eles não conseguem, a economia já não permite. Antigamente, meus pais saíam da faculdade e já tinham um emprego, esse emprego tinha um salário suficiente para ele sustentar a família toda. Hoje, não. Hoje, você sai da faculdade, você não sabe se vai ter emprego. Se tiver emprego, é um dinheiro que vai pagar as suas contas e olha lá. está assim, generalizado. Então, fazer bastante dinheiro já não é tão fácil como antigamente. E aí, a gente passa para a questão da cultura do patriarcalismo, né? É isso mesmo. Como é que aconteceu isso? Qual que é a sua teoria? Não, assim, aquelas teorias explicam o porquê da dominação do homem, né? Certo. Não existe uma teoria satisfatória, mas também porque, assim, por que as mulheres no momento de... Se a gente estava grávida, querendo comer, precisava sobreviver, por que a gente não se apoiou em outras mulheres? Por que a gente sempre procurou um macho para ser o nosso suporte? Não tem explicação. Não tem explicação. Essas teorias, assim, tipo, por que desenvolver o patriarcalismo, não tem uma explicação que seja total plausível? Todas elas encontram os poréns. Então, não existe a palavra. Então, vamos falar do presente. Eu entendi bem o histórico, isso que você trouxe para a gente, do mundo animal, e nós, homo sapiens, como que a gente se comporta. E hoje, como que hoje as coisas no seu modo de ver? Por exemplo, se eu sou uma... Olha o comentário do Rodrigo. Filha tem que ser criada de uma forma diferente. Filha tem que ser... E não andar com todos, controlar a amizade. Por que, Rodrigo? Entendeu? Entendi. Por que o homem pode ser com todos e a mulher não? Entendeu? A menina tem que brincar só com a menininha? O universo dela tem que ser fechadinho? É, o Rodrigo, responde para a gente o que você acha. Qual que é o seu ponto de vista? Eu acho que, assim, a gente tem coisas muito importantes aqui para a gente poder debater. É como eu falei no início, não existe certo ou errado. Existem pontos de vista diferentes. Porque dentro de uma sociedade, nós temos que respeitar muito as escolhas, as religiões, o histórico familiar, e as mudanças, as transformações, elas têm que vir, sim, elas são necessárias, mas que elas venham de forma suave, que elas venham de forma estratégica, inteligente. Para quê? Para que as pessoas sejam mais felizes. O objetivo aqui não é dizer o que é certo, o que é errado, mas, assim, que é para quem tem filhos, homens ou mulheres, de que forma o seu filho ou a sua filha vão ter direitos iguais. porque, às vezes, você pode ter só filhas. Eu conheço, por exemplo, grandes executivos que esperaram, durante muitos anos, um filho homem para que fosse seu sucessor. E, na verdade, tiveram filhas maravilhosas. E, com o passar dos anos, ele teve que se trabalhar, eu vou citar nomes aqui, mas grandes empresários, executivos, conhecidos do mundo inteiro, que só têm filhas mulheres. E aí? Como aceitar que você, para passar o bastão, para que você seja também, passe o seu legado, você aceite a mulher? Então, são desafios culturais que estão dentro da nossa cabeça e que a gente precisa de entender. Existem, às vezes, religiões, existem sociedades que dizem que a mulher não pode isso, que a mulher não pode aquilo. Mas, no mundo hoje, as coisas são muito dinâmicas. Todo mundo tem acesso a informação. Tanto, em qualquer lugar do mundo, a mulher pode ser o que ela quiser. Ela pode estudar, ela pode formar, ela pode ser delegada, ela pode ser promotora, ela pode ser polícia, militar. Olha quantas mulheres a gente tem em atividades que antes eram consideradas masculinas. Mas, o primordial é saber o seguinte, entre um pai e uma mãe que tem filhos. Esses filhos podem ser homens, mulheres, enfim, a gente não está aqui para discutir gênero. Nós estamos aqui para discutir direitos. E os direitos, eles têm que ser iguais. Então, antigamente, você falava assim, eu quero ser engenheiro. Existia engenheira mulher? Não existia engenheira mulher, era tudo homem. Você ia numa turma de engenharia, só tinha homem. hoje, a gente tem engenheira e engenheira com competências iguais, capacidades iguais e oportunidades iguais. Agora, você imagina se um casal só teve mulheres e ele teve, conseguiu fazer grande fortuna e conseguiu ter soft na vida. Ele não vai passar o legado dele, não vai ter sucessor porque ele não tem um filho homem? A mulher não tem essa capacidade? Então, assim, acho que a discussão é a gente ver e refletir, né, Rodrigo, que a gente precisa de preparar os nossos filhos, independente de ser homens ou mulheres, a serem seres humanos felizes e capazes. estarem juntos, sim, ensinar a respeitar, sim, oferecer ajuda, sim. E essa luta feminina não é uma luta querendo tentar ser homem, eu quero ocupar o lugar do homem. Não. É fazer todas essas mudanças com energia feminina. É. É o que sabe. Deixa eu ver o que o Rodrigo tá falando aqui, ó. A família de antigamente insistia peraí, insistia pra filha estudar e não depender dos homens. É verdade, isso é muito importante. Não. E costumes de antigamente deveriam voltar? Não, para eu não entender. Não, a família de hoje insiste pra ela estudar. Ah, a família de hoje. É, não, acho que ele depender dos homens antigamente de filha, mas hoje também. o que eu entendi que o Rodrigo acha que devia voltar a isso, né? Mas hoje a gente insiste pra filha que estudava, tem como. A gente insiste que não deve estudar? Insiste que deve. pra mim, eu acho que família de antigamente insistia pra estudar, ok, hoje também. É, eu não entendi também muito bem. Mas enfim, a gente precisa de pensar nisso, né? A gente precisa de pensar e acho que a gente só pensa quando passa pela situação, né? A gente só pensa. Eu tenho vários amigos, eu tenho uma, eu falo que Deus me abençoou muito porque eu tenho um casal. então eu me realizei como mãe em todos os aspectos. É muito diferente você ser mãe de um homem e ser mãe de uma mulher. É assim, é água e vinho. Pra quem tem o dom da maternidade e gosta de ser mãe como eu, eu sou apaixonada. E o que você acha de diferente em criar menina e criança? Tudo, 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 tudo. Não é que você é que é diferente, eles é que são diferentes. Tá, e como é que foi? Quais são as diferenças que você percebe? A mulher, ela é muito mais, os dois são capazes. É claro que tudo depende do estímulo que você dá. Mas a mulher, ela é mais detalhista. A mulher, ela é mais organizada. A mulher, ela é mais sensível. A mulher tem características que o homem não tem. Então, você como mãe, se você quer incentivar o filho a ter múltiplas habilidades, você tem que instigar ele muito mais do que a menina. A menina, naturalmente, ela já tem essa percepção. 360. Ela passa ligada com tudo ao mesmo tempo, entendeu? E é uma característica, a gente explica isso, dentro da psicologia positiva. Não é algo que a mulher tem de melhor, não. São características e talentos intuitivos, né? A mulher, ela é mais acessível, ela tem o acolhimento, ela faz isso naturalmente, entendeu? É a questão daquela estratégia de sobrevivência dos gêneros, né? O homem ia pra caça. Quando ele tava na caça, querendo pegar o leão, ele estava com a atenção totalmente focada. Por isso que o homem consegue focar em uma atividade de cada vez, a capacidade dele de foco é diferenciada, enquanto a mulher nos seus outros papéis consegue fazer funções e a televisão. Então, esses genes foram passados. E isso não quer dizer que é ruim ou que é bom. Então, eu, por exemplo, no mundo corporativo, sempre trabalhei com homens. 99% das pessoas com que eu conheço e que eu trabalho são homens. E enfrentei muita dificuldade por isso. Mas eu, como mulher, eu me fiz diferente. Porque eu percebia a necessidade de mostrar o meu olhar. E aí, eu fui conquistando passo a passo esse diferencial. O que eu posso dizer é que não foi fácil. Porque a discriminação, a questão social, ela existe. Os homens, tanto os homens quanto as mulheres, discriminam a mulher que vai criando estrategicamente o sucesso e vai tendo sucesso. E aí, mas com o tempo você vai amadurecendo e com o decorrer da vida, a gente é dinâmico, a gente busca autoconhecimento o tempo todo. Eu sempre busquei na minha vida pessoal e profissional. Então, eu acho que a cada dia é um aprendizado novo. Hoje, por exemplo, com você aprende um monte de coisa nova. a sua percepção, o seu olhar. Então, se está atento a ouvir o outro é uma forma muito boa e muito importante de aprendizado. Mas eu vejo que não é fácil a gente chegar a mulher chegar ao sucesso, principalmente no Brasil. Existe uma discriminação muito grande, julgamento muito grande. A gente tem que tomar um cuidado dobrado com muitas coisas. Mas quando você se conhece, você como mulher, como ser humano, a gente se conhece, as outras coisas passam desapercebidas. Você já começa a não se preocupar muito com o outro. A gente se preocupa mais com o que a gente sente. Mas é diferente. Estava falando sobre a criação do homem, do menino e da menina. É muito diferente. Não desfazendo do homem, porque o homem tem muitas qualidades que a mulher não tem e a mulher tem muitas qualidades. São seres diferentes. Então, naquele livro, as mulheres são de... Os homens são de Márcia, as mulheres são de Vênus. É isso? Ou a mulher são de Márcia? É exatamente isso mesmo. A gente é totalmente diferente. Agora, a beleza é a gente se descobrir como complementar. Sabe? E de se complementar talentos dentro das organizações, eu falo que nós só funcionamos como líderes, independente de sermos homens ou mulheres, se a gente conseguir enxergar o outro com todos os seus talentos e criar isso aqui. É uma engrenagem perfeita aonde tudo começa a funcionar. Se eu tirar o melhor daquele homem e o melhor daquela mulher e o melhor daquele homossexual, enfim, independente, porque eu acho que hoje as escolhas são livres, as pessoas escolhem por serem felizes. Então, independente do como ela trata o seu gênero, de que forma ela vai fazer as escolhas, isso não está em questão. Ser mãe ou não ser mãe, casar ou não casar, é isso ou aquilo. Isso não existe regra social que é verdade. Isso a gente tem que ter a liberdade da escolha. Mas quando a gente consegue escolher pessoas muito, muito diferentes numa mesma mesa, você consegue ter uma equipe homogênea, porque você traz a diversidade, traz o que é homogêneo, você consegue escutar todo mundo e encontrar o melhor. Entendeu? Então, o que você percebe, o que eu percebo, não existe verdade absoluta, o que fulano percebe, o que ciclano percebe, o que a gente vai fazer lá dia 11, a gente consegue trazer a reflexão para quem está nos assistindo e essa reflexão vai trazer com que a pessoa possa buscar dentro dela a sua própria verdade e construir um mindset diferente. Entendeu? Então, esse é o nosso papel. Nosso papel é trazer ao outro a reflexão e não trazer uma verdade absoluta. Quando a gente fala da maternidade, por exemplo, eu tenho muitas amigas que são mães e tem amigas que não são mães que nunca quiseram ter filhos e que realmente são felizes assim. Até na minha própria família. Eu não quero ter filho. E são pessoas maravilhosas, são mulheres inteligentíssimas, que escolheram viajar o mundo, que escolheram conhecer outras culturas, que escolheram estudar. Eu também sou apaixonada com a questão do desenvolvimento da espiritualidade. Eu acho que é uma pessoa que abre mão de tantas coisas, porém, eu sou católica. Então, e tem na minha família pessoas que são evangélicas. Independente de casar ou não casar, eu acho é fantástico alguém que se dedica à vida espiritual, sabe? Eu acho que é uma elevação sobrenatural. Pessoa que, por exemplo, eu sou fã do Padre Marcelo, já fiz um evento com ele, muito grande, aparecida.